E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai... Estourar os balões. E o que tem dentro desses balões? Roupinha. Roupinha? Nesse daí tem roupinha? Tu acha que tem roupinha? Eu acho que tem sapatinho. E tu, Arthur, o que tu acha que tem? Um sapatinho. Um sapatinho de LOL? Então, vamos abrir? Então, eu acho que é uma roupinha. Uma roupinha, um óculos? Vamos abrir? Então, me dá aqui pra eu abrir. Lembrando que a galerinha de casa é que isso tem que ser feito com adulto. Que a tesoura machuca. Que a tesoura machuca. Vamos lá? Não estoura. Todo mundo tem medo de estourar balão, mas a gente cura. Ó. Vamos ver? Tchan 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 tchan. Tchan tchan tchan. Tchan 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 tchan. Tchan 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 tchan. Ó, vamos ver? O que será que tem dentro? Vamos ver quem está soltando. Tchan 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 tchan. Uau, o óculos é um shortinho. Posso ver? Muito bem. E é da Queen Bee. É da Queen Bee? É um shortinho da Queen Bee. Tchan tchan tchan. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.